Eu quero te falar qual que é o maior benefício, a maior sacada que você pode ter em tratar o seu ID como uma micro franquia de fato. Primeiro, você precisa avaliar os detalhes de ter uma micro franquia tradicional, que eu acabei de falar, que lá o volume de vendas mensal não pode ser menor do que 20k. Lá em média o cara investiu 30 mil, então ele tem que vender na média isso, porque senão ele não recupera o investimento dele nunca. Entendeu? Se não, essa parada que era pra ser em 6 meses, 12, vai virar 2, 3 anos. Então ele tem que vender. Qualquer negócio tem que ter venda. E essa venda, ela tem que acontecer. Então, pensa você que lá fora, cara, você vai investir em outra coisa e vai ser diferente. É aqui dentro, é igual. Só que a média de vendas lá é maior, cara. É 30, 60 mil reais, tá? Porque existem muitos outros custos além do produto, como eu acabei de falar. Lá, por via de regra, o cliente vem até você. E aqui, como é que é, cara? Cara, aqui você tem algumas vantagens. Você tem uma micro franquia que tecnicamente é móvel. Você não precisa esperar o cliente pedir pra você o produto. Ou ele levantar a mão e falar, cara, você tem isso ou aquilo. Você, por vontade própria, por escolha, pode gerar esse movimento na sua clientela, com seus amigos, com seus conhecidos, com as pessoas que você já atendeu, por que não? E conseguir indicações, e conseguir mais apresentações de produtos, e fazer uma série de estratégias. Por quê? Porque só depende de você, cara. Não depende de um terceiro. Ó, eu vou te falar que não depende nem do teu patrocinador, cara. Se você tiver produto na mão, meu amigo, não depende além de nada. A não ser de ter uma metodologia da tua decisão. Ponto. Se você tem um método e você tem a decisão, cara, já era. Põe pra rodar essa parada. Então essa é uma das principais vantagens da sua mobilidade, cara. A sua mobilidade. Horário flexível. Você tem horário flexível. Porque às vezes você trabalha no tradicional durante o dia. Às vezes você trabalha das 8 às 18. Não é verdade? Pois é. E você pode fazer a tua micro franquia rodar das 20 horas, 22? Pode. Você pode fazer ela rodar, muitas vezes, enquanto você tá no teu tradicional, uma ferramenta digital, tá mostrando seus produtos pras pessoas? Pode. Você pode tá recebendo pedido dentro do seu WhatsApp? Pode, meu amigo. Pode, minha amiga. Você pode, num intervalo de trabalho, fazer uma ligação de 10 minutos e vender 500 reais? Pode. Só que se você não enxergar os pontos fortes do seu negócio, cara, eles se tornam pontos cegos. E aí você acha que isso aqui é só pra fazer uma vendinha ali, outra aqui. Então, presta atenção. Você tem uma micro franquia na sua mão. Você é empreendedor de venda direta. Você empreende de verdade com venda de produto, ok? E você tem que utilizar isso aqui a seu favor. Certo? E o que mais, Amir? Se é só isso? Não, cara. Não. Com certeza não. Porque às vezes você pode tá falando, ah, cara, mas por que eu não vou só na estratégia do consumo inteligente, então? E daí, cara, eu toco, eu vou construindo a minha equipe aqui, né? E eu tenho a minha micro franquia de produtos, então eu vou lá, faço todo o meu trabalho de caseiras e tal, e apresento o meu produto e tal, beleza? E faço só o consumo inteligente, aquela... Meu VIP 600, por exemplo, já não tá massa, cara? Eu vou falar, cara, de verdade mesmo, de coração, você vai tá criando um problema que você não vai querer aguentar. Você não vai querer lidar com esse tipo de problema. Por quê? Pensa bem, ó. Primeiro, você não vai ter um faturamento consistente. Então, jamais, jamais, com esse raciocínio, você vai poder realmente, cara, olhar pro teu negócio e falar, cara, eu tenho consistência no meu ganho, dependendo só apenas de você. Você não vai poder fazer isso. E isso, com certeza, olha, com absoluta certeza, eu digo porque eu já passei por isso, vai trazer um monte de problema pra você. Uma infinidade de problemas. Porque, primeiro, que o negócio não depende de você, tá? Então, se não depende de você, já ferrou. Segundo, que você não consegue, não consegue escalar isso. Por quê? Porque você precisa de terceiros pra escalar essa parada. Entendeu? Então, ali você já tem dois problemas no início. E um deles é que você acaba, acaba, gastando mais do que ganha. Então, você começa a rodar o teu negócio no negativo. E talvez num mês ou dois não te faça diferença. Mas quando você começa a fazer isso consistentemente, por exemplo, você faz um VIP mil, compra dois mil reais de produto, tá? E você não tem um controle do seu faturamento, não tem controle de quanto você comprou, ou quanto você precisa vender. Você não acha isso importante? E você não tem um faturamento consistente? O mais provável que vai acontecer, isso é o mais provável. É o histórico mais real de quem leva na brincadeira isso que eu tô falando. O mais provável é que teu negócio, ele venha a falir. Sim, ele venha a morrer, teu negócio morre, cara. Uma porque você não tem gestão e nem continuidade, nem consistência, não tem venda. E qualquer negócio que não tem venda, quebra. Você fala, não cara, mas eu tô fazendo meu trabalho de gestão de equipe, eu trago novas pessoas. Eu cadastrei um combo ontem, anteontem, você vai falar isso pra mim. Eu vou falar, beleza, cara. Quanto você faturou com esses dois, com essa ação de divulgação da marca, de recrutamento? Ah, deu oitocentos reais, deu mil reais. Uau, muito bom, cara. Quanto que você comprou de produto? Dois mil reais. Parabéns, você está no negativo. Você tá entendendo o que eu tô querendo te falar? Que uma coisa não tá conectada à conta. Você precisa fazer as duas forças somar, as duas frentes somar. Não excluir uma, uma não exclui a outra, cara. Outra, que pra você tocar uma construção de equipe legal, você precisa de novas pessoas. E, cara, vendendo produto é o lugar que você mais encontra pessoas que gostam da marca, que usam o produto, que estão satisfeitas, que pagam o preço cheio. E, cara, muitas delas estão buscando uma oportunidade. Então, qual é o problema, né? Pra você ter uma ideia, eu estou nesse negócio porque um dia alguém me vendeu produto. Então, pra você tirar da tua mente aí que essa parada não funciona, ok? Então, pra você tirar da tua mente aí que essa parada não funciona, ok? E aí Então, pra você tirar da tua mente aí, eu vou deixar o produto.